O que é um ladrão maduro? É assim, é aquele equipamento que ele consome bem pouquinho, mas somados com quantidade, ele passa a aumentar, a somar e aumentar a carga, certo? E outro equipamento se estão ligados, 24 horas. Infelizmente chegamos, desde os anos 80 as pessoas vêm procurando apartamentos, tentando se proteger da violência urbana, nos interiores tem crescido, nós temos uma questão de droga que ninguém consegue resolver, o crack é um negócio devastador e as pessoas viram zumbis e os ladrões de varal passaram a ser ladrões perigosos, toda e qualquer ameaça ao seu espaço é uma ameaça perigosa. E a gente faz o que? A gente coloca a câmera de segurança, a gente coloca a central de alarme, coloca a cerca elétrica, certo? Nós temos esse receptorzinho de TV das câmeras que chama DVR, né? E isso vai agregando, gasta pouquinho, mas é 24 horas, vai somando a conta da energia elétrica, tá? São produtos que, por exemplo, se você sai para viajar, você não pode desligar o disjuntor. Aí é onde isso precisa estar funcionando. Outras coisas que vem para a casa da gente é o roteador de internet. Você liga a internet, você vai dormir à noite e não desliga ele. Já pararam para pensar nisso? Aí ele consome um pouquinho, consome mais a 24 horas, sabe? 24 horas. Conversa, conversor digital, os televisores, a grande maioria, desligam o televisor e não desligam o conversor digital. E é preciso desligar, às vezes você pega aquele, consome um pouquinho mais, você pega e está quente. Isso é perigoso, sabe? É equipamento que você passa, ele está pegando fogo, gente, quase. É muito perigoso para a residência. Recebe todo o TV a cabo, é um negócio que... As pessoas não desligam, que é uma loucura. Você desliga aquilo ali e ele desprograma, sabe? Principalmente algumas vias satélites. Ele desprograma e as pessoas ficam com medo de desligar aquilo ali. E ele fica 24 horas consumindo, sabe? É pouquinho, é. São pequenos ladrões amaduros de energia. Agora some isso tudo. Olha quanto equipamento. A gente foi adicionando nos custos na casa da gente. É o motor do portão elétrico. São as câmeras ligadas. Algum refeitor para melhorar a iluminação da câmera. E essas coisas... Não tem mais freio. Não tem mais freio. Felizmente, quando o poder público, às vezes, não consegue tomar conta da gente, a gente vai ter que tomar conta da nossa família. É assim no nosso país. Não é? Não tem mais freio. Não tem mais freio. Não tem mais freio. Obrigado.